Fala-lhes ao Jesus, chega a um jogador ou não? Sim, sim, fala-se muito dele. Pensa aos jogadores, também temos a estrutura que tem. O Artur, que foi treinado por ele. Sim, foi treinado por ele. E as pessoas acompanham muito o trabalho do Jesus lá no Brasil. Não o conheciam, os brasileiros que estão cá não o conheciam. Nós conhecíamos, só sabemos do valor dele. E eles não o conheciam, ainda bem que ele está a mostrar trabalho no Brasil. Em relação ao Gerson, deixa-me só dizer que não é só um jogador que se limita a jogar à frente do Arão. Nós já vimos que eles a jogarem lá do lado, o Arão e o Gerson. E a cumplicidade entre ambos é, portanto, no equilíbrio naquele setor intermédio. Ou seja, é um jogador que se tiver por jogar assim.